Aleluia, glórias a Deus, aleluia Se entregue, irmão, ao nosso Senhor Jesus Cristo Ele é o caminho, a verdade e a vida Se entregue a Ele, tudo Ele fará por você, irmão Obrigado, Senhor Vida vacia é o nome da canção Um homem sem Deus não tem alegria no seu coração Andando no mundo sem ter direção É vida vazia, sem paz, dentro do coração Sai a procurar uma felicidade Não encontra nada Sofrendo sozinho pelas madrugadas Sua companheira é sua alma cansada Mas quero dizer Que pro seu problema existe saída Jesus é o caminho, verdade e a vida Se entregue a Ele, terás a saída A saída para a alegria Está bem do teu lado Jesus te perdoa Tirar os seus pecados Uma nova vida você vai viver Ele está de braços abertos A hora é agora Deus está te chamando Venha, você tem hora Pois a sua vida vai mudar Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Te entregue a Deus, aleluia Te entregue a Ele, terás a saída A saída para a alegria A saída para a alegria Está bem do teu lado Jesus te perdoa Tirar os seus pecados Uma nova vida você vai viver Ele está de braços abertos Ele está de braços abertos A hora é agora Deus está te chamando Venha sem demora Pois a sua vida vai mudar Pois a sua vida vai mudar Na hora Obrigado Jesus Entregue mão Ao nosso Deus verdadeiro Obrigado Deus